Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a expectativa de inflação e de crescimento econômico para 2022. E para tratar de um tema tão interessante que afeta a todos nós, de uma maneira tão direta, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, sobre a qual nós passamos a falar a partir de agora. No início do ano, havia uma expectativa de inflação elevada, só que essa expectativa foi mudando ao longo do ano e, há um mês atrás, a expectativa já era que a inflação chegasse a 7,11% este ano, em 2022. No entanto, na semana passada, a expectativa caiu agora para 6,7% e, para essa semana, temos uma expectativa de inflação de 6,61%. Da mesma forma, em relação ao PIB, no início do ano, a expectativa era de um crescimento de algo em torno de 0,5%. Há um mês atrás, a expectativa já era o crescimento de 1,98% do PIB. Na semana passada, a expectativa subiu para 2,10% e, nessa semana, segundo o boletim Fox publicado ontem, a expectativa de crescimento, então, já é para 2,26% para 2022 e já há no mercado quem tem uma expectativa de crescimento para o PIB de 2,5%. Ou seja, o otimismo tomou conta do mercado, tanto os analistas de investimento quanto os analistas financeiros que respondem a essa pesquisa do Banco Central, o boletim Fox. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.